E o tempo fechou, sexta-feira, olha a sexta-feira como é que está a Copiara Tempo fechado, muita chuva, já começou cedo, começou a madrugada aquela chuvinha fininha E a gente mostra agora como é que está, centro da cidade recebendo uma chuva boa Nesse exato momento, tardinha com chuva Deixa eu mostrar como é que está o tempo, né primeiro Mostrar aqui o tempão, eita tempão maravilhoso Dá uma olhadinha aqui, vou tentar dar um zoom aqui, mostrar bem o tempo A você do canal Fama e Festa, segura a chuva Eita menino, chuva com vento, e dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui que a chuva está forte Essa chuva boa, que cai no centro de a Copiara agora, vai se espalhar aqui na região Nas proximidades, o pessoal já está preparado, já veio de sombrinha, já sabia que ia cair água Eu quero mandar um abraço especial aos nordestinos espalhados em todo o Brasil Dizer que está bom, o inverno está chegando, está caindo água aqui no sertão cearense A Copiara, interior cearense, região centro-sul precisamente E muita água caindo nesse exato momento e a gente compartilha mais uma vez Essa semana compartilhamos vários vídeos, inclusive de chuva, em nossa querida A Copiara Mais uma vez um registro, agora a chuva parece melhor um pouco, viu? Chuva intensa, está boa, está boa, está uma delícia, está ótima E a chuva, menino! Olha aí, olha a chuva aí Olha o tempão lá, tempo para cá fechado, tempo para cá fechado Se apontar para lá, está fechado também Então, a tendência aqui é que a chuva vá agora até mais tarde Nessa pegada Olha o Rogério do Bivete, como é que está ali, olha Olha para cá, Rogério O Rogério ficou cercado agora Ele gosta de tomar banho, hein? Ele gosta de tomar banho, Rogério? Não Gosta não? Agora, agora ele está cercado ali Olha a chuva Boa na cidade de A Copiara Essa chuva deve se estender agora Por toda a tarde Vai fazer um bom acúmulo d'água Reabastecer os nossos reservatórios E aí, o bom Que na semana eu devo ir lá na barragem Doutor Tiburcio Soares Principal reservatório da cidade Abastece a cidade Para mostrar como é que vai ficar Agora A chuva engrossou Olha aí, olha aí, olha aí como é que está Os pingos d'água caindo forte aqui no asfalto E a gente mostra que não está de brincadeira não Mas não está mesmo de brincadeira É chuva com vento É chuva forte na cidade de A Copiara E sua região, como é que está? Cai gelo assim? Cai gelo assim? Cai gelo assim Eita, chuva na boa Abraço mais ou menos Chuveu o granito, foi? Olha aí, olha o gelo aí Olha o gelo aí, olha o gelo aí Foi nada O rapaz se jogou aqui Chuvona maravilhosa Papai do céu manda chuva Mãe natureza Nos presenteando Nesta Sexta-feira A Copiara Ceará Banhada por chuva mais uma vez A você do canal Para mim festa Eu deixo um abraço Com essas imagens maravilhosas Imagem boa Imagem de chuva É vida Para o nosso sertão Fico por aqui Deixando um abraço A qualquer momento eu volto Falando mais um pouquinho da chuva Falando mais um pouquinho De quantos milímetros Dos reservatórios Se você tem um vídeo aí Pode nos mandar Manda no nosso canal aqui No nosso WhatsApp, tá? E a gente vai estar postando aqui Para vocês Agora Tchau, tchau E até o próximo vídeo